Queridos amigos e irmãos, o Papa Francisco na sua exortação apostólica à alegria do Evangelho afirma que a sociedade atual, que é uma sociedade técnica, teve a possibilidade de multiplicar as ocasiões de prazer. No entanto, ela encontra dificuldades grandes no engendrar também a alegria. E diz que as alegrias mais belas e espontâneas que ele viu ao longo da sua vida, nós poderíamos dizer que é verdade, são as alegrias das pessoas muito pobres, que têm pouco a que se agarrar. E ele recorda também a alegria genuína daqueles que mesmo no meio de grandes compromissos profissionais souberam conservar um coração crente, generoso e simples. De várias maneiras, estas alegrias bebem na fonte do amor maior que é o de Deus. Este amor manifestado a nós em Jesus Cristo. E aqui o Papa Francisco lembra as palavras do Papa Bento XVI, que nos levam ao centro do Evangelho. Dizia o Papa Bento, ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte. E desta forma, o rumo decisivo. Somente graças a este encontro, o reencontro com o amor de Deus, que se converte em amizade feliz, é que somos resgatados da nossa consciência isolada, da autoreferencialidade. Chegamos a ser plenamente humanos quando somos mais do que humanos, quando permitimos a Deus que nos conduza para além de nós mesmos, a fim de alcançarmos o nosso ser mais verdadeiro. E aqui está a fonte da ação evangelizadora. Porque se alguém acolheu este amor que lhe devolve o sentido da vida, como é que pode conter o desejo de o comunicar aos outros? A doce e reconfortante alegria de evangelizar. O bem, diz o Papa Francisco, tende sempre a comunicar-se. Toda experiência autêntica de verdade e de beleza procura por si mesma a sua expansão. E qualquer pessoa que viva uma libertação profunda adquire maior sensibilidade face às necessidades dos outros. E uma vez comunicado, o bem radica-se e desenvolve-se. Por isso, quem deseja viver com dignidade e em plenitude, não tem outro caminho se não reconhecer o outro e buscar o seu bem. Assim, não nos deveriam surpreender frases de São Paulo como estas. O amor de Cristo nos absorve completamente ou a outra. Ai de mim se eu não evangelizar. A proposta é viver a um nível superior, mas não com menor intensidade. Na doação, a vida se fortalece. E se enfraquece no comodismo e no isolamento. De fato, os que mais desfrutam da vida são os que deixam a segurança da margem e se apaixonam pela missão de comunicar a vida aos demais. Quando a igreja faz apelo ao compromisso evangelizador, não faz mais do que indicar aos cristãos o verdadeiro dinamismo da realização pessoal. Aqui descobrimos outra profunda lei da realidade, diz o Papa. A vida se alcança e amadurece à medida que é entregue para dar vida aos outros. Isto é a missão. Consequentemente, um evangelizador não deveria ter constantemente uma cara de funeral. Deveria ter sempre este olhar voltado para o bem do outro, levando aos outros esta alegria. O Papa convida todos a recuperar o fervor de espírito, a suave e reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear com lágrimas. E que o mundo do nosso tempo, que procura ora na angústia, ora com esperança, possa receber a boa nova dos lábios, não de evangelizadores tristes e descoraçados, impacientes ou ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho, cuja vida irradie fervor, pois foram quem recebeu primeiro em si a alegria do Cristo. E aqui o Papa pede que nós possamos lançar um anúncio a todos os que têm fé, mesmo tíbios e não praticantes, para uma nova alegria na fé e uma fecundidade evangelizadora. O centro e a essência da nossa vida devem ser sempre os mesmos. O Deus que manifestou o seu amor imenso é em Cristo morto e ressuscitado. Ele torna os seus fiéis sempre novos. Ainda que sejam idosos, renovam as suas forças. Têm asas como a águia, correm sem se cansar, marcham sem desfalecer. Cristo é a boa nova de valor eterno, sendo o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Mas a sua riqueza e a sua beleza são inesgotáveis. Ele é sempre jovem, é fonte de constantes novidades. E a Igreja não cessa de se maravilhar com a profundidade de riqueza, de sabedoria e de ciência de Deus. O Papa Citaqui Santireneu, que afirmava na sua vinda, Cristo trouxe consigo toda a novidade. Com a sua novidade, Ele pode sempre renovar a nossa vida e a nossa comunidade. E a proposta cristal, ainda que atravesse períodos obscuros e fraquezas eclesiais, nunca envelhece. Jesus Cristo pode romper também os esquemas enfadonhos em que pretendemos aprisioná-lo e surpreender-nos com sua constante criatividade divina. Sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o frescor original do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos, outras formas de expressão, sinais mais eloquentes, palavras cheias de renovado significado para o mundo atual. O Papa Francisco diz que, embora esta missão nos exija uma entrega generosa, seria um erro considerá-la como uma heróica tarefa pessoal, dado que ela é, primariamente e acima de tudo, o que possamos sondar e compreender, obra de Deus. Jesus é o primeiro e maior evangelizador. Em qualquer forma de evangelização, o primado é sempre de Deus, que quis chamar-nos para cooperar com Ele e impelir-nos com a força do seu Espírito. A verdadeira novidade é aquela que o próprio Deus misteriosamente quer produzir, aquela que Ele inspira, aquela que Ele provoca, aquela que Ele orienta e acompanha de mil e uma maneira. Em toda a vida da igreja, deve-se sempre manifestar que a iniciativa pertence a Deus, porque Ele nos amou primeiro e é só Deus que faz crescer. Esta convicção permite-nos manter a alegria no meio de uma tarefa tão exigente e desafiadora que ocupa inteiramente a nossa vida. Pede-nos tudo, mas ao mesmo tempo nos dá tudo. A novidade desta missão não deve nos levar a esquecer a história viva que nos acolhe e impele para adiante. A memória é uma dimensão da nossa fé. Jesus deixa-nos a Eucaristia como memória cotidiana da igreja, que nos introduz cada vez mais na Páscoa. E os apóstolos nunca mais esqueceram o momento em que Jesus lhes tocou o coração. Eram as quatro horas da tarde. A memória faz-nos presente juntamente com Jesus uma verdadeira nuvem de testemunhas. De entre elas distinguem-se algumas pessoas que incidiram de maneira especial para fazer germinar a nossa alegria crente. Recordai-vos aqui o Papa lembra nós citando São Paulo recordai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Às vezes trata-se de pessoas simples e próximas de nós que nos iniciaram na vida da fé. Trago à memória a tua fé sem fingimento que se encontrava já na tua avó Loide e na tua mãe Eunice. O crente é fundamentalmente uma pessoa que faz memória. E é exatamente lembrando tudo o que Deus fez por nós que nasce em nós uma gratidão imensa e uma grande alegria que nós possamos nunca nos esquecer do que o Senhor fez do que Ele faz para que a nossa alegria seja sempre plena. E Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.